ROOOOOOOÇA SIM ADAMN É ONS BUENOS DIA MEGAL A action galera amada Vamos voltar fora da cama porque atenção já saíram as piadas prontas do dia Primeira piada pronta direto da USP Software que é usado para contar gado foi utilizado na paulista para contar bolsonarista cara, isso é verdade é, o pesquisador usou o mesmo método científico isso é verdade para contar gado bicho e gado e gado político não é invenção eles usam para contar a cabeça de gado é, um software para contar a cabeça de gado ele utilizou para contar bolsonarista na paulista e acertou acertou na mosca agora, eu tenho um método não científico qual seria? você conta os chifres e divide por dois aí dá o número de bolsonarista não dá para contar as patinhas porque muitos estão em pé muitos seguem em pé simão, mais piadas prontas? sim segunda piada pronta deputado do PL imita Israel e pede que Lula seja considerado persona non grata em São Paulo ah, teve um no Mato Grosso também teve é o Mato Grosso também? teve, teve ele é presidente daqui a pouco mas baseado em que? o cara chifre aí a mulher do Chico Buarque a Carol Prone ela fez uma lista onde Lula realmente é persona non grata onde? Balneário Camboriú verdade Jurerê Internacional é festa do peão de barretos nossa senhora é loja da van ah, isso aí não precisa nem falar sim, sim e Coco Bambu é ali é melhor ele não aparecer agora e tem a persona non gata que é a Damaris Damaris é a persona non gata do Brasil tem outras tem várias não tem várias não está sozinha nessa não mas, irmão temos mais piada pronta pra hoje? temos opa terceira piada pronta jovem com dengue tem sintoma inédito ai, você viu isso? ereção de 18 horas caramba olha a dengue acaba e a ereção continua viagra já era falaram que essa doença você pegava numa picada isso que é pernilongo dá uma picada 18 horas? isso não é sintoma é pintoma jovem com dengue tem pintoma inédito é pênis longa é a picada de pênis longa você sabe que um um mosquito chegou em casa bêbado e a mosquita perguntou por que você está bêbado? ai, eu piquei o Zeca pagodinho ó, Simão olha quem está de volta quem? ora, ora falando em mosquito da dengue ninguém melhor vai explicar a epidemia de dengue do que a Dilma que enfrentou duas epidemias de dengue e ela explica direitinho vamos ouvir alô, minha filha alô então, nós temos de combater o mosquito nas nossas casas por que que ele está nas nossas casas? por que? se o mosquito gosta de fruta de inseto enfim o mosquito não é um mosquito um mosquito ele não ele não pica as pessoas quem pica e gosta de se alimentar do sangue humano é a mosquita mas o que tem fruta e outros insetos? moral da história macho não pica e o que entrou aí? a fruta os outros insetos se ele não gosta mas não é o mosquito é a mosquita não acho quem ganhar macho não pica então se chegar o mosquito você sabe imediatamente é só olhar entre as perninhas no pior é que assim é para alimentar os ovos nisso ela tem razão mas a coisa não, ela tem razão é que é engraçado é sim bom encerramos com o bilhete? sim olha o bilhete que uma mulher botou na porta da vizinha do prédio olá gostaria de pedir o favor para a senhora parar de transitar em sua casa de sutiã somos evangélicos e meu marido fica em casa e home office tenha decência obrigado é só tirar agora se me diga uma coisa é só tirar o sutiã estamos lá com uma ereção de 18 horas que isso é dengue é dengue é dengue por que que olha está olhando por que está olhando por que oh manja manja sutiã então bora partir para a casa dessa vizinha e hasta sexta-feira presidente hasta sexta minha gente e fui A CIDADE NO BRASIL